Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A24 é um smartphone com internet 4G dual-chip, Wi-Fi rápido com 16,2 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 195 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A15 5G é um aparelho com internet 5G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 200 gramas. Na parte da frente, o A24 tem tela infinita de 6,5 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A15 5G, também temos display infinito de 6,5 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do A24, vem a câmera principal tripla de 50, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A15 5G também traz câmera principal tripla de 50, de 5 e de 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A24 foi lançado com sistema Android 13 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o A15 5G veio com Android 14 e processador octa-core, ligado com 4 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A24 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais um Pera! Do outro lado, o A15 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 GB ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A24 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização óptica. E os destaques finais do A15 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e o design minimalista. Atualmente, o A24 pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A15 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares, os links na descrição e se inscreva também no canal. E aí E aí Obrigado.